Hoje é dia 13 de abril, o dia internacional do beijo. O problema é que em tempos de pandemia, demonstrar afeição ou carinho através desse ato vai ficar complicado, né? E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que quando duas pessoas se beijam, há transferência de aproximadamente 80 milhões de bactérias? Isso sem falar nos vírus. Neste ano, o beijo vai precisar ser enviado para quem não está no nosso convívio diário. Mas e no caso dos solteiros? Será que eles estão tendo mais dificuldade para encontrar um parceiro ou uma parceira? É o que eu conversei mais cedo com o psicólogo e terapeuta sexual, o Marcos Martinelli, sobre essa realidade. Olha só o que o especialista comentou. Então, as pessoas estão se sentindo mais boninhas. E para quem tem traços de personalidade, de diversão, esse período está bem complicado. Então, porque limita o processo de conquista que a gente tinha antes, de você poder trocar uma expressão corporal que o corpo fala. Então, acabou praticamente. Inícios dos anos 2000, a gente tinha aí pessoal que se relacionava por vídeo, ligação. Então, tinha os números, você ligava e ficava conversando, conversando e tal. Hoje, acho que a chamada de vídeo está assim no topo da forma das pessoas se relacionarem. Mas o que algumas pesquisas indicam é que os solteiros de plantão não estão esperando a pandemia acabar para conhecer gente nova não, viu? Durante a pandemia, os aplicativos de paquera registraram aumento de interações e lançaram novas ferramentas para facilitar os matches. O Tinder, um dos aplicativos mais famosos nesse segmento, registrou um crescimento de 52% no volume de mensagens enviadas e um aumento de 39% de matches entre membros com menos de 25 anos em plena pandemia da Covid-19. Então, isso faz com que as pessoas, no seu momento, também procurem em aplicativos, formas de se relacionar, de poder se comunicar. Infelizmente, não da forma que a gente faz no dia a dia, mas de outras formas que é até uma evolução da sociedade. Hoje, você tem diversas formas de se relacionar, de se comunicar. Então, é basicamente isso. Primeiro, justamente por causa da pandemia, e um outro momento, porque as pessoas têm necessidade de conversar com alguém, trocar uma ideia. De casa, tá só que precisa conversar, e vai, e às vezes mais, download de aplicativos de relacionamentos. E, geralmente, essas pessoas não têm só um, têm mais de um aplicativo. A maioria quer relacionamento, só que não saem muitos relacionamentos dessas conversas, né? Então, algumas pesquisas mostram que baixei procurando relacionamento, me envolvi com várias pessoas, mas não tô namorando com ninguém. Então, são baixa porcentagem de pessoas que realmente entram num relacionamento devido ao aplicativo ter entrado lá. Então, as pessoas entram procurando os dois. Eu acredito que agora, na pandemia, a gente ainda não tem nada pautável, né? Acredito que aqui mais um tempo a gente vai conseguir visualizar isso mesmo. Mas as pessoas estão entrando realmente pra companhia, não se sentir sozinho. Então, um exemplo, os adolescentes procuram os aplicativos, porque foi tirado o que eles viviam antes na escola, nos rolês deles, e aí eu preciso me relacionar. Então, o tempo de tela também aumentou. Então, dos jogos, dos jogos, já vai pra uma outra sala. Então, ali eles estão entre tribos, eles estão entre iguais, e é uma forma deles se sentirem mais pertencentes e confortáveis dentro de casa, realmente. O beijo é considerado um dos maiores gestos de carinho e amor entre os seres humanos. A mãe que acolhe o filho, o beijo entre irmãos, amigos e, claro, entre casais. Esse simples ato é capaz de exercitar dezenas de músculos, ajudando a queimar até 26 calorias. Ao ser realizado com amor e cumplicidade, o ato de beijar pode desencadear reações no corpo todo, produzindo bem-estar, confiança e elevando a saúde emocional. Um ato simples e cheio de significados. O beijo tem duas representações na sociedade. Vamos colocar que ele representa realmente a paixão, o afeto e o carinho, e do outro lado representa também a traição. A gente pode pegar, por exemplo, o beijo de Judas em Jesus. Então, desde então, o beijo vem com esses dois simbolismos, de um lado traição e de um lado realmente a paixão. Porque com o beijo você se entrega para o outro. Com o tanto de bactérias que a boca tem, você tem que realmente amar, gostar ou confiar na outra pessoa para poder beijar a boca dela. Então, é complicado. Mas sim, ele acaba sendo um termômetro para o relacionamento, porque é uma das formas de demonstrar que você tem interesse, que você ama, que você está apaixonado, ou que você quer viver com aquela pessoa naquele momento. Válido até por uma questão de autoestima. Então, uma autoestima boa, uma auto-percepção de si boa, o sentir-se amado faz muito bem para a saúde. Hoje a gente entende que o psicológico influencia no físico e o físico influencia no psicológico. Então, as relações também fazem parte disso. Então, para a saúde integral aí, de corpo e mente, o beijo faz muito bem. Sentir-se amado e amar o outro faz muito bem. Libera hormônio do bem. Então, não tem restrições ou algo negativo para o beijo. A não ser agora na pandemia, que aí é tudo negativo estar se relacionando e beijando. Mas, caso contrário, o beijo é uma das formas mais antigas, né? Uma das formas de você reconhecer que está sendo amado e de que ama também. A pandemia mudou o jeito de paquerar, de matar a saudade, de demonstrar saudade e afeto pelas pessoas. A gente está se reinventando um pouquinho todos os dias, né? O que alivia em meio a tudo isso é que a tecnologia é uma grande aliada. Então, aproveita para despachar o seu beijo virtual para quem você mais ama, mas de maneira online.